Bom galera, após a gente pegar a chave ali, né, da neblina e tal, a gente vai poder voltar, então, lá no lugar da freja, né, aquela bobosa aranha, a gente vai tá, então, revivendo uma memória lá, e pegando, então, a alma do dragão, né, que foi derrotada naquela batalha, ou foi petrificada, alguma coisa assim. Não sei bem como que aconteceu aquilo, a gente volta nesse bonfire, né, mata essas aranhas aqui, pra não ficar me seguindo depois, mas é legal, né, quando a gente mata um bicho num hit, pode ser fraco, forte ou fraco, enfim, vai tá, então, vamos pra lá, vamos atrás então, sai, ó, tô pesado, esqueci que eu coloquei aqui, ó, a alma do maluco. Então, vamos lá, onde a gente enfrentou aquela aranha maldita, né, e a aranha no teto, é, beleza, alegria de viver, né, amassa um pouquinho aqui, nossa, como assim, velho? Gente, com dano cabuloso, tá ligado? Fazer a rapa aqui, assim, ó, só balançando a espada, pra lá e pra cá, fazendo a chacina. Onde a espada grande é isso, cara, eu nem me preocupei em mirar pra lutar, porra, mais! Meu Deus, quanta aranha! Ai, da outra sala veio também, porque a porta já tá aberta. Rapaz, que perigo! Outra ali em cima, vai deixar ela quietinha, ó, vambora logo! Que perigo, que perigo, meus amigos! A gente vai ver um monte de aranha ainda, aqui, né? Mas vamos lá, um correndo. Onde que eu vou aqui mesmo, mano? Vai ser mais fácil. Se eu cair aqui, eu morro. Vou pelo lugar de sempre mesmo, galera. Aqui. 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 Ó, então. Agora vocês podem ver, é o dragão aqui, né, ó. Esse aqui foi derrotado pela aranha, né? Pelo jeito, ó, tanto de teia de aranha nele. E petrificou o coitadinho. Ficou esses paranauê aqui, ó. A gente vai examinar e vai entrar no... Na alma do dragão. É basicamente que é isso que a gente vai ter que fazer nos gigantes lá também, na continuação da série, né? E ver tempos antigos, a batalha entre gigantes e o rei Vendrick. Foda, né, cara? Esse clima aqui. Tem algum item extra aqui, mano? Podia ter, né? Acho que não tem, não, hein? Embaixo tem nenhum aqui. Lugar massa, né, cara? Pena que... Não tem nada. A gente não pode demorar muito, que a memória não dura muito tempo, galera. A gente tem que ir rápido. Beleza, vamos lá. Alma do dragão ancestral. A gente sai fora daqui. Agora é só ir na Unifex. A gente sai fora daqui. A gente sai fora daqui. A gente sai fora daqui. Agora é só trocar galera, a gente pega aqui ó, espada grande curva do dragão, ela tem rank S em destreza, aqui tem outras armas também, lança, cospe fogo, alma do dragão guardião, ó, depois tem que pegar essa katana aqui da alma da bruxa antiga, isso eu vou fazer mais pra frente né, isso aí, deixa eu pegar aqui e já era, pode deixar, beleza, vou voltar lá pra Madiula pra gente ver a arma, ela tem uma condição especial, muito louca, vocês vão ver agora, tá numa espada qualquer. Beleza então, vamos ver aqui, aqui, espadinha, e ela é muito bonita né cara, muito louca mesmo. Se liga só, acho que com duas mãos, solta um poder galera, muito massa, eu acho que gasta mais ali né, vocês tão vendo a barrinha vermelha, mas pô, muito massa cara. Mão. Muito, muito massa cara, deixa eu ver, com uma mão só, ela solta a magia também. E aí, gostaram da espada? Eu gostei cara, essa espada aqui é legal, vira e mexe aparece alguém usando ela no PVP. E então é isso aí galera, valeu aí, mais um vídeo. E quem curtir, não deixa de clicar no gostei aí, pra incentivar cada vez mais e mais vídeos aí com dicas de Dark Souls 2. Beleza e tá, é uma arma bem legal. E então, falou. Falou.